Nós vamos continuar a falar consigo e quem pôs mãos à obra fui eu ontem, mas não vamos já para aí. Primeiro vamos mostrar o trabalho das alunas do Rafael Carvalho na aula de Viola da Terra no Conservatório Regional de Ponta Delgada. Vamos ver a reportagem que fomos fazer com elas ontem. Beatriz, tu tens que idade? Dez anos. Dez anos e estás aí com que instrumento ao colo? Viola da Terra. Eu queria ir para violência, mas não havia vaga. Minha mãe escreveu-me em peón, também não havia vaga e em filato transversal também não havia. E foi o outro, foi viola da Terra. E só havia vaga em viola da Terra e veio para viola da Terra. Qual é que é o truque para saber tocar tão bem viola da Terra? Temos que treinar. Não há bozinhos mágicos? Não. Só treinar? Sim. A primeira vez que eu estava a ter aldos em viola da Terra, Foi engraçado. E tu tens dez anos. Esta aventura começou há quatro anos atrás, por isso tu eras muito pequenina. Foi difícil aprender a tocar? Mais ou menos. E agora, gostas de tocar? Gosto. E vais continuar a tocar a viola da Terra sempre? Vou, acho que sim. Se pudesses escolher outro instrumento, se dissessem assim, olha, podes trocar e há um muito mais fácil que a viola da Terra, tu trocavas? Não. Tu achas difícil tocar a viola da Terra? Não, é fácil. Para aprender a tocar a viola da Terra, temos que colocar o dedo no espaço correspondente e depois tocar na cor. Ora faz uma cor. Tu gostas mais de tocar a viola da Terra ou de jogar computador? Tocar a viola da Terra. Gostas mais de viola da Terra ou de brincar com bonecas? Viola da Terra. Gostas mais de viola da Terra ou de ir ao cabeleiro? Viola da Terra. Gostas mais de viola da Terra ou de chocolate? Viola da Terra. Com chocolate? Sim. Há quatro anos atrás, porquê é que decidiste começar a tocar viola da Terra? Eu não decidi, foi mesmo por acidente. Foi por acidente que vieste aqui para Arana? E agora, se tivesse uma máquina do tempo e voltasses atrás, escolhias outro instrumento? Acho que não. Tu sabes tocar muitas músicas, Sofia. Mais ou menos? Algumas. Tens alguma favorita que gostes mais de tocar? Tenho. Qual é? Messiona. E porquê? É rápida, eu gosto de músicas mexidas. Tu queres-me tocar um bocadinho? Ok. 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 Também vieste aprender viola da Terra por acidente? Não, eu tocava violino, só que depois desisti e como tinha uma amiga que tocava viola da Terra, vim para aqui. Qual é a diferença entre tocar violino e tocar viola da Terra? Para mim, eu gosto mais do som de viola da Terra e mesmo do instrumento em si. Quanto fos grande, imaginas-te a tocar assim num auditório como nós estamos aqui agora, para muita gente a assistir. Sim. O nosso convidado hoje é o professor destas belezas, Rafael. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Ossers hoje. Olá, boa tarde e obrigado pela visita ao Conservatório, pela aula. Faltou-lhe a parte em que a Cília... Não faltou, não. Nós podemos mostrar agora, Rafael. Ah, está bem, está bem. Mas é assim, eu não me responsabilizo por aquilo que possa vir a acontecer. Nós vamos falando e eles vão mostrando as imagens daquilo que aconteceu ontem, para que as pessoas acreditem. Eu peguei numa viola da Terra e toquei um acordo, verdade ou não? Exatamente, e as minhas alunas ficaram todas contentes porque puderam ensinar. Porque eu deixei as alunas ensinar-me a mim a tocar alguns acordos, não foi, Rafael? Exatamente, exatamente. E que tal, acha que eu tenho jeito? Sim, o som estava saindo bom para a primeira vez, por isso acho que elas também acharam que estava... Pronto, se já pode fazer a inscrição... Pronto, então vamos mostrar as imagens lá para casa. É melhor, é melhor, é melhor. Esta sou eu, não é um clone, sou eu, mesmo antes de vir para o programa, a tentar tocar viola da Terra. E devo dizer que é complicadíssimo, Rafael, porque elas diziam, tocas aí nessas quatro cordas, e eu não conseguia encontrar que quatro cordas é que elas estavam a referir. Pois elas estavam mandando por o dedo para apertar as cordas todas, mas é só questão de perceber. Depois de perceber a mercónica, não é, é como elas diziam, não é difícil. E é com gosto que se trabalha com estas alunas, Rafael? Com muito gosto, porque elas já quase todas começaram com sete anos, mas são empenhadas, quer dizer, algumas, como disseram, não era a primeira opção delas, não era a primeira opção, porque até era um instrumento que não conheciam, porque o que nós conhecemos, o que nos é dado a conhecer no dia a dia é o violino, o pion, a própria guitarra, o violão, as pessoas querem principalmente esses instrumentos quando chegam ao conservador. Mas felizmente que as que mudaram, ou os que tiveram que ir para a viola da Terra, porque era onde havia vaga, permaneceram, não voltaram atrás. E elas, claro, é uma alegria continuar com elas esses zonas tutos, porque com 10 zonas, quer dizer, com já quarto ano de aulas, já tocam muita coisa mesmo. Tocam mesmo muita coisa e tocam bem. E o que eu acho piada é que todas elas dizem que aquilo que mais lhes agrada na viola da Terra é a sonoridade da viola. Realmente quem gosta da viola da Terra encontra ali uma sonoridade específica, não é? Exatamente, exatamente. Cativa, a viola cativa. Então é um som diferente, quer dizer, é o nosso som, não é? É o som dos Açores e cativa, cativa. Claro, todos os instrumentos têm o seu timbre próprio e a sua musicalidade e a gosto de tomem de muitos outros instrumentos, mas cada um no seu contexto. E de facto a viola da Terra, para os Açorionos, é o nosso instrumento de eleição. É fácil, Rafael, encontrar violas à venda, porque, por exemplo, para estas pequenitas, elas compraram os instrumentos ou os instrumentos são do conservatório? Algumas compram e algumas ligam. Ou seja, o conservador tem alguns, não só a viola da Terra, tem alguns instrumentos para quem entra pela primeira vez e depois isto é feito com outras necessidades, à medida que os alunos vão crescendo e vão entrando de novo, eles têm prioridade e eles têm que adquirir instrumentos e, nesse caso, contactam outros com os turcados de São Miguel. Ainda há muitos aqui, nós já tivemos a oportunidade de entrevistar alguns. Exatamente, neste momento temos pelo menos dois a construir com mais frequência, mas também temos alguns curiosos que já começam a construir, a restaurar, já temos pessoas, cada vez mais a gente está a aparecer em São Miguel, nas outras ilhas também. De facto, uma coisa que é, se calhar, um dos próximos desafios da Associação de Violadores da Terra é tratar de fazer um encontro com construtores, porque está na altura deles também se darem a conhecer. Muitos ainda fazem todas as suas freguesias e está na altura se darem a conhecer. Muitas vezes, quando é assim, e é preciso uma viola de dois para amanhã, são as violas que vêm de fora. Tem tudo a ver também com o instrumento em si, com a qualidade de preço, essas coisas todas, mas isso depois é um peso que, no caso delas, os pais ponderam diante das opções. Normalmente, quando me perguntam, há duas várias opções que conheço e a decisão é tomada por eles. Pois, cada um dos pais há de decidir, de acordo com a sua bolsa também. Exatamente. Porque têm um custo estas violas. Ainda assim, o que não tem custo é ver o prazer que estas meninas têm a aprender um instrumento tradicional e que faz parte da história dos Açores e da história delas. Exatamente, exatamente. Sim, não tem... É empagável. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Porque é sempre... Por exemplo, aquela aula, a aula da classe de conjuntos às quintas-feiras, é a gente se tira uma hora e meia a tocar, é uma hora e meia a tocar e elas não... Elas querem a tocar o máximo, tudo o que for possível. Elas querem... A gente passa ali uma tarde muito agradável porque não estão a reclamar, não estão a... Quer dizer, são... Nisso então não têm razão de queixa. Com este corpinho, não só com elas, obviamente, os outros alunos depois vão ficar ruins comigo, porque está assim, infelizmente, são tudo... Noutra oportunidade eu vou assistir a outras aulas. Exatamente, mas com estas, felizmente, mantiveram-se as quatro e o meu desafio para elas tem sido sempre esse, que a gente daqui a cinco anos esteja ainda juntos. Isso é sinal que elas já estarão a um outro patamar e cada vez mais independentes, que é o que se espera. Rafael, tu vens enquanto professor destas meninas hoje falar aqui ao programa, mas vens também enquanto diretor musical da Orquestra de Violas da Terra, que vai subir ao palco do Teatro Miguelense este fim de semana, no domingo. Este quarteto vai estar presente? Exatamente, estas pequenitas, até parece incrível, mas a orquestra tem quatro anos, o quarto ano, e a Sofia e a Madalena, desde o primeiro ano, com sete anos, entraram para o estágio da orquestra e só sabiam tocar uma música e algumas notas, mas fizeram o estágio tudo e tocaram, do princípio ao fim, aquilo que sabiam. E depois a Beatriz, assim, que entrou no ano seguinte, entrou para a orquestra, a Mariana, a mesma coisa. Portanto, elas frequentam o fim de semana tudo e os estágios de dois dias no Teatro Miguelense integram a orquestra juntamente com os outros, com o total 48 tocadores. A orquestra vai subir ao palco do Teatro Miguelense, eu recordo o horário, que foi apenas a informação que me faltava dizer, que é às 17 horas, portanto, uma matinê de violas da terra, o que é que vocês prometem dar ao público? Exatamente, nós fazemos, temos feito sempre isso, dois dias de estágio, eles fazem um pequeno desconto, e fazemos que ilumine com o concerto. Para nós é melhor, porque as pessoas podem, de facto, assistir ao concerto, e depois o nosso concerto é uma hora, uma hora e um quarto, é pontualíssimo, desde assim as pessoas, e o apelo que ainda hoje o Teatro Miguelense me dizia que as pessoas, de facto, cumprem os bebês com antecedência para quando chegarem, terem lugar e não ter que atrasar o espetáculo. E o que é que prometemos? Portanto, todos os anos temos, são 48 tocadores de viola da terra, destes, nós já pedimos pelo menos 5 que toquem violão, mas toquem violão da terra, mas que passassem para o violão para ter uma consistência também, uma sonoridade melhor, e então vamos ter as nossas peças tradicionais do nosso concessionheiro, de São Miguel, mas também de outras ilhas, e depois temos sempre os nossos convidados, portanto, para além de algumas peças que são só com a orquestra, também temos que embelezar, porque para não ter, obviamente, uma hora de concerto só com a sonoridade da viola da terra. E temos tido sempre convidados, desde o primeiro ano tivemos o pior na professora Ana Paula Andrade e a Ana Medejo na voz, no ano seguinte, depois já juntámos a percussão, o Lázaro Rapuzzi e, mais recentemente, o contrabaixo, a Diana de Tony, e este ano, claro, temos que continuar a inovar, temos que criar um de repertório. Para além dos arranjos, do que nós fizemos nos outros anos, ainda temos mais 3 ou 4 peças novas, e para isto convidamos o Tiago Dias no acordeão. O Tiago Dias é um excelente pianista, não é? Tem dado grandes concertos a solo, mas também toca acordeão, e nós queríamos, porque o acordeão também é um instrumento que toca com a nossa viola da terra, que toca até em determinados grupos folclóricos, por exemplo, Santa Maria é uma ilha que usa muito o acordeão. E também temos a Silvia Oliveira na flauta, que temos duas peças mais lentas para a flauta mostrar a sua sonoridade e que encaixa perfeitamente. Já tivemos a fazer um ensaio geral e encaixa perfeitamente. Vamos tentar juntar essa gente toda com a sonoridade da viola da terra no nosso concerto, e claro, sábado e domingo, é um dia meio intensivo de ensaios para que tudo esteja pronto no domingo à tarde. E afinadíssimo no domingo à tarde. Este evento vai inserir-se nas comemorações dos 50 anos do Conservatório Regional de Ponta Delgada, o espaço onde tivemos ontem a assistir a esta aula. Que importância tem o Conservatório para ti no apoio ao estudo das violas da terra? Bem, o nosso Conservatório, de facto, está a passar uma data lindíssima e das várias... O maior evento que nós fazemos no Conservatório com as violas da terra é a nossa orquestra. A nossa orquestra até surgiu em... Portanto, a grande importância já começa por aí. A orquestra surge numa atividade final dando o primeiro ano em que é de aulas no Conservatório. A minha ideia sempre foi juntar alunos de várias escolas, conhecer as diferentes realidades. Independentemente de um tocado por partitura, outro devido, a música é a mesma, a alma é a mesma, o sentimento é o mesmo. E este primeiro evento que nós fizemos na altura, que chamámos de Dia da Viola da Terra, juntámos na altura três escolas e cada um tocou individualmente. Mas ficou no ar aquele bichinho e nós tínhamos de facto que juntar essas pessoas todas só num concerto. Em 2011 fizemos a primeira orquestra desses tais. Portanto, a orquestra nasce no Conservatório, fazia tudo o sentido que o Conservatório, eu dizia a pessoa na pala, sempre, quer dizer, enquanto existir a orquestra nós teremos sempre essa colaboração porque nasceu exatamente de uma atividade final dando o Conservatório. Para mim, é claro, acho que é sempre uma alegria porque nós temos tido felizmente, o Conservatório tem impulsionado muito a Viola da Terra. Tem impulsionado, tem feito todos os esforços, não só porque quando se tornou de instrumento curricular, mas também na luta que temos tido para que a Viola da Terra é o prazo para o curso secundário que seja legislado. O Conservatório tem feito força nesse sentido, tem adquirido instrumentos quando é necessário para alugar, quer dizer, nós não conseguimos ter alunos se não temos instrumentos e portanto... Sem os apoios é muito complicado. Sem os apoios e também diversas colaborações do Conservatório. E sem o público também. Rafael, vamos lançar um último apelo em tom de despedida. Obrigada por teres estado hoje aqui à conversa e por me teres ensinado e emprestado as tuas alunas para me ensinaram os pequenos acordos. Vamos deixar o convite no ar para esta orquestra, para este grande concerto. Vai ser um grande espetáculo, eu tenho a certeza disso, dia 9 de fevereiro, no Teatro Miquelense, domingo, pelas 17 horas. É isso, não é? É isso, obrigadíssimo. Obrigado, nós. Obrigada, Rafael, e até à próxima. Obrigada.